Os Shichibukais são sete piratas incrivelmente poderosos aliados ao governo mundial. Eles eram uma das três potências que mantinham o equilíbrio do mundo de One Piece. Então, neste vídeo, eu vou te mostrar como cada Shichibukai começou sua vida pirata e como eles se tornaram Shichibukais. Mas então, vamos para as histórias. Drácula e Mihawk O Mihawk era um espadachim muito habilidoso e por causa de suas habilidades, ele começou a ganhar fama nos mares de One Piece antes mesmo da grande era dos piratas, que aconteceu há 24 anos atrás. Com seus domínios quase perfeitos com a espada, ele começou a desafiar oponentes cada vez mais poderosos, vencendo os melhores espadachins do mundo, até que ninguém mais pudesse desafiá-lo. Ganhando assim, o título de espadachim mais forte do mundo. Pouco tempo depois, o Roger foi capturado pela marinha e o Mihawk participou da sua execução. E algum tempo depois da morte do Roger, com a grande era dos piratas começando, o governo mundial temendo os poderes do Mihawk o convida para se tornar um dos sete senhores do mar. E assim, ele se torna um Shichibukai. Após isso, o Mihawk era tão forte que se tornou um grande rival do Shanks. E ele frequentemente procurava o Shanks para duelos. As suas batalhas eram tão intensas que ecoavam por toda a Grand Line. Mas depois que o Shanks perdeu um dos seus braços, o Mihawk parou de desafiá-lo para duelos. E os dois apenas permanecem companheiros. Boa Hancock A boa Hancock nasceu como uma garota incrivelmente bela. A sua beleza encantava até mesmo os homens mais difíceis. Então, aos 12 anos, ela e suas irmãs começaram uma vida pirata entrando na tripulação dos piratas cuja. Mas em um dia, enquanto estavam navegando em seu navio, de repente elas foram atacadas e capturadas por traficantes de escravos e vendidas aos nobres mundiais. Durante seu tempo como escrava, elas sofreram muitas torturas. Eles deram para Hancock a mero, mero nomi, a fruta do amor, apenas para ela entreter os seus captores. As três irmãs sofreram os maiores horrores imagináveis. Mas quatro anos depois, o Fisher Tiger apareceu em Mary Joyce e libertou todos os escravos que conseguiu sem discriminação. Mesmo que o seu objetivo fosse simplesmente a libertação dos escravos homens peixe. E assim, a Hancock com suas irmãs conseguiram escapar. Deixadas sem ter para onde ir, elas acabaram sendo resgatadas pela gloriosa o Silvers Rayleigh e a Shako Yakou. E foram trazidas de volta para casa. Mas o símbolo de escravidão ficou gravado em suas costas. A Hancock então escolheu esconder a marca e os seus poderes de Akuma no Mi e disse aos seus companheiros cuja que era uma punição por matar uma Górgona. E com isso, elas ganharam o apelido de Irmãs Górgonas. E infelizmente, apesar de ser libertada, as experiências que a Hancock passou a mudaram completamente. Ela cresceu desconfiando de todos, especialmente dos homens. Ao longo dos anos, a Hancock se tornou uma pessoa fria. Não demonstrando qualquer sentimento de bondade ou de sensibilidade. Sendo egoísta e indiferente até mesmo com o seu povo. Então assim, quando a Hancock tinha 18 anos, ela se tornou a imperatriz dos cuja. E rapidamente ganhou uma reputação grande pelos Marijuampis. Apesar de ainda ser bem jovem. Isso chamou a atenção dos fuzileiros navais e até mesmo do governo mundial. Que ficaram com medo do seu potencial. Então foi oferecido para ela o posto de Shichibukai. E a Hancock aceitou. Formando um tratado com o governo para proteger sua terra natal. Impedindo qualquer homem de entrar ali. Edward Weevil Weevil é um pirata que diz ser filho do Edward Newgate. O Barba Branca. Uma afirmação que é muito questionada. O seu visual é bem inspirado em como Barba Branca era no seu auge. E ele é filho da Miss Bakken. A autoproclamada amante do Newgate. Que já navegou junto com ele. O Weevil possui uma força incrível. E por admirar muito Barba Branca. Ele também decidiu se tornar um pirata. E começou a navegar pelos Marijuampis. Ganhando fama e reconhecimento. Por ser um pirata que se diz ser filho do Newgate. O homem mais forte do mundo. E por ele ter começado a ganhar destaque nos Marijuampis. Mostrando sua incrível força. Isso chamou a atenção do governo mundial. E então ele foi convidado para se tornar um Shichibukai. Crocodile. O Crocodile começou a se aventurar nos mares do mundo como pirata. E ele testemunhou a execução do Gold Roger em Logital. Depois disso, com a grande era dos piratas começando. O Crocodile inspirado por isso. Começou a desejar ser o novo rei dos piratas. E começou a navegar em busca do seu sonho. Durante seu tempo, ainda como novato. Ele se encontrou com o Empório Ivankov. Que acabou descobrindo algo que o Crocodile não queria que ninguém soubesse. O seu segredo obscuro. Seguindo viagem e ganhando mais influência. O Crocodile foi para o novo mundo. E se adaptou àquele ambiente desafiador. Ganhando ainda mais conhecimento depois de adquirir a sua Akuma no Mi. A Suna Suna no Mi. E sendo reconhecido como um dos piratas com maior potencial pelo governo mundial. E com isso, ele foi convidado a se tornar um Shichibukai. E aceitou. Mas, apesar de ser um Shichibukai. Ele não desistiu do seu sonho de ser o rei dos piratas. E continuou navegando pela Green Line. Até que ele se encontrou com o Barba Branca. E sofreu uma derrota humilhante. O que fez ele perceber a diferença de força entre ele e os Imperadores do Mar. E por isso, ele desistiu do sonho de ser o rei dos piratas. Mas, traçou outros planos. Construindo uma organização criminosa chamada Baroque Works. Para encontrar uma arma ancestral. E aumentar seu poder e influência pelo mundo. E também para conseguir enfrentar os monstros que são os Yonkous. Geku Moria. Quando tinha 26 anos. O Moria viajou até Logital. E assistiu a execução do Gold Roger. Ele ouviu o discurso do Roger sobre seu tesouro One Piece. E ficou inspirado para se tornar o novo rei dos piratas. Então, depois da execução do Roger. Ele levantou sua bandeira pirata. Juntou uma tripulação de pessoas vivas. E começou a navegar pela Green Line. Se destacando como um dos piratas com maior potencial da época. Um ano depois, ele já tinha uma recompensa de 320 milhões pela sua cabeça. Nessa época, enquanto viajava pela região de Ringo em Wano. Os piratas do Moria entraram em um confronto contra os piratas das feras do Kaido. Durante essa batalha. O Moria roubou o cadáver do Ryuma do seu túmulo. Junto com a sua espada Shusui. A batalha contra o Kaido resultou em toda a tripulação do Moria sendo morta. Então, depois da sua derrota. O Moria começou a tentar ganhar poder suficiente para derrotar o Kaido. E com os poderes da sua Akuma no Mi. Ele passou a procurar companheiros mortos vivos. Em vez de companheiros normais. Retornando ao seu mar natal do West Blue. Ele construiu o Thriller Bark. Um dos maiores navios piratas do mundo. Ele também se encontrou com o Rogue Back. Um médico extremamente inteligente. Que conseguia criar corpos zumbis. Que poderiam voltar a vida com as sombras que o Moria roubava. Então, para construir um exército. O Moria roubou cadáveres de todo mundo. Como o Capitão John, Ryuma e Ours. Para que Rogue Back os transformasse em zumbis. Com isso, o Moria ficou muito conhecido. E foi chamado para fazer parte dos 7 Shichibukais. No qual ele aceita e passa a ficar no Triângulo Florian. Emboscando qualquer um que entrasse. Procurando sombras fortes. Para roubar e adicionar os seus zumbis. Feitos pelo Rogue Back. Jinbei. O Jinbei cresceu no orfanato ao lado do Warlong. Do Macro e do Fischer Tiger. Ele ainda pequeno. Treinou no Dojo de Karate Home em Peixe. E ganhou uma faixa preta. Ele então cresceu. E se tornou um soldado do exército de Netuno. Mas depois que Fischer Tiger atacou o Mari Joyce. Ele se demitiu do posto. E se juntou aos Piratas do Sol. Comandado pelo Fischer Tiger. Nos Piratas do Sol. Eles lutaram várias vezes contra os Fuzileiros Navais. E libertaram vários escravos. Uma delas foi a Koala. Uma garotinha que teve um trauma tão grande. Que reprimiu todos os seus sentimentos. Mas pouco tempo depois. O Tiger acabou ficando muito ferido. Por um ataque dos Fuzileiros Navais. E por não aceitar uma transfusão de sangue humana. Ele acabou morrendo. Isso fez com que o Jinbei assumisse o seu legado. E se tornasse o novo capitão dos Piratas do Sol. Os Piratas do Sol então continuaram lutando contra a marinha. E o Jinbei continuou vivendo pela vontade do Tiger. Com isso. Ele ganhou uma recompensa de 250 milhões de berries. Então um dia. Um morcego mensageiro do governo. Enviou para o Jinbei um convite. Para se juntar ao Chichibukais. O Jinbei então aceitou para aumentar o vínculo entre as espécies. Já que um Homem-Peixe seria aliado do governo. E se tornou um dos sete Chichibukais. Bartolomeu Kuma. O Kuma antigamente era o rei do reino Sorbet. Uma nação do South Blue. Mas depois disso ele se tornou um Pirata. Como Pirata ele era violento e tirânico. Que se dizia ser brutal além da medida. Por causa disso ele era conhecido como Tirano Kuma. Mas apesar de sua figura imponente. E de sua reputação passada. O Bartolomeu Kuma é uma pessoa muito calma e quieta. Algum tempo depois. O Kuma secretamente se juntou aos revolucionários. E trabalhou ao lado do Dragon e do Ivankov. Mantendo isso em segredo. E agindo ainda como um Pirata. Por sua fama como um Pirata tirânico e temido. O Kuma foi convidado pelo governo. Para se tornar um Chichibukai. E ele aceitou. Enquanto trabalhava para o governo. Ele aparentemente fez algum tipo de acordo com o governo mundial. Para se tornar uma cobaia em experimentos do Dr. Vegapunk. Ele então permitiu que o Vegapunk modificasse todo o seu corpo. Trocando partes do seu corpo por peças mecânicas. A sua modificação em um ciborgue foi um processo lento. Com cada uma das partes de seu corpo sendo modificadas uma a uma. Restando apenas a sua cabeça para o final. Don Quixote Doflamingo. O Doflamingo nasceu na família Don Quixote. Uma das 20 famílias reais de nobres mundiais. Que se mudaram para Mary Joyce. Mas quando o Doflamingo tinha 8 anos. O seu pai decidiu deixar de ser um nobre mundial. E viver uma vida normal junto com sua esposa. Então depois de se mudar para um país desconhecido do norte. Mesmo depois do seu pai ter renunciado ao título de nobre mundial. As pessoas não aceitaram eles por odiarem os nobres. Então o povo do país perseguiu ele e sua família. Eles incendiaram sua mansão. E levaram a família para um barraco improvisado. Em uma pilha de lixo. Forçando as crianças a comerem em latas de lixo por desespero. Quando seu pai clamou para os nobres mundiais pedindo por ajuda. Eles foram rejeitados. E algum tempo depois. Vivendo naquela situação. A mãe do Doflamingo morreu de uma doença. Mais tarde os cidadãos furiosos. Foram até o barraco deles. E atacaram o Doflamingo. O seu irmão e o seu pai. Os três foram muito espancados. Mas sobreviveram. E foi aí então. Que o Doflamingo jurou matar todo mundo. A memória dessa experiência ficaria com o Doflamingo por muitos anos. E ele começou a culpar seu pai por todo esse sofrimento a partir daí. Algum tempo depois. O Doflamingo se encontrou com o Trebow. E mostrou para ele sua nova habilidade de usar o Haki do Conquistador. Nocauteando uma multidão inteira. Impressionado. O Trebow acreditou que o Doflamingo foi escolhido pelo céu. Então deu a ele a Ito Ito no Mi. A fruta dos fios. E uma pistola. Dando ao Doflamingo o poder de se vingar de qualquer um que ele quisesse matar. Então aos dez anos. O Doflamingo decidiu matar seu pai. Para recuperar seu antigo status de nobre mundial. Com a pistola presenteada pelo Trebow. O Doflamingo atirou na cabeça do seu pai. Enquanto ignorava os pedidos do seu irmão. Para parar com aquilo. Ele então retornou a Mary Joyce com a cabeça do seu pai. Na tentativa de recuperar seu antigo status de nobre mundial. Mas ele foi rejeitado como parte de uma família de traidores. Desde então ele jurou vingança contra os Dragões Elixais por rejeitá-lo. Depois de retornar. Ele criou sua própria tripulação pirata. Recrutando vários aliados que o seguiam cegamente. Com isso ele passou a saquear vilas. E fazer ataques brutais sem nenhuma compaixão. Construindo uma reputação na base do medo. Ele também passou a roubar dinheiro dos nobres mundiais. E chantageou o governo para conseguir o posto de Shichibukai. Se tornando assim um dos sete senhores do mar. Marshall de Titch. O Titch cresceu como órfão. E viveu a maior parte da sua vida sozinho. Mas quando ele tinha 12 anos. Ele se encontrou com Barba Branca e a sua tripulação. E pediu para se juntar a eles. O Barba Branca então aceita. E o Titch entra para o bando dos piratas do Barba Branca. Mas na verdade o Titch só estava procurando uma Akuma no Mi específica. Conhecida como Yami Yami no Mi. E ele só se juntou a tripulação do Barba Branca. Porque achou que assim teria uma chance maior de obter a fruta dessa maneira. Ele acabou se tornando um membro da segunda divisão do Ace. Um dia o comandante da quarta divisão dos piratas do Barba Branca. Encontrou uma Akuma no Mi. Que o Titch a reconheceu como sendo a Yami Yami no Mi. A única razão pela qual ele se juntou a tripulação. Desesperado para obter a fruta a qualquer custo. O Titch atacou seu companheiro de tripulação. Roubou a fruta e fugiu do bando. Criando seu próprio bando pirata. E adotando o nome de Barba Negra. Depois que os piratas do Barba Branca descobriram isso. O Ace partiu para encontrar o Titch por trair a tripulação. E o encontrou enquanto ele estava saqueando uma vila. O Ace então furioso luta contra o Barba Negra. Mas com os novos poderes de sua Akuma no Mi. O Barba Negra que estava muito mais poderoso. Derrota o Ace e o entrega ao governo mundial. Em troca de receber o posto de Shichibukai. E assim o Barba Negra. Um pirata completamente desconhecido pelo governo. Se torna um Shichibukai. Buggy. O Buggy nasceu na Grand Line há 39 anos atrás. E quando tinha pouco menos de 9 anos. Ele se juntou aos piratas Roger. Começando assim a sua vida pirata. Enquanto navegava com a tripulação. Os piratas do Roger invadiram outro navio. E encontraram uma Akuma no Mi. O Buggy ficou muito interessado. Quando descobriu que ela valia 100 milhões de berries. Então para pegar essa Akuma no Mi. O Buggy se ofereceu para comê-la. Com isso ele criou uma fruta falsa. E comeu ela na frente da tripulação. Com ele ficando com a Akuma no Mi verdadeira. A Barabara no Mi. O Buggy planejava deixar os piratas Roger vender a fruta. Ficar rico. E formar sua própria tripulação pirata poderosa. Mas o Shanks de repente aparece onde ele está. Forçando ele a esconder a fruta na boca. O Shanks então foi embora. Mas voltou no mesmo instante para dizer algo para ele. E no susto o Buggy engoliu a fruta. Ganhando os poderes da Barabara no Mi. A fruta dos pedaços. Com isso ele começou a guardar rancor do Shanks. Após isso o Buggy viajou com sua tripulação por vários lugares. Passando em Skypiea, Water 7, Tequila Wolf, Ilha dos Homens Peixes, País Juano e Zoo. Mas pouco antes de chegarem na última ilha. O Buggy ficou doente. E ele com o Shanks ficaram para trás. E não chegaram em Left Tail. Depois que o resto da tripulação retornou da ilha final. O Roger ficou conhecido como o Rei dos Piratas. Mas um dia ele anunciou que estava desfazendo a tripulação. Então cada um seguiu seu caminho. Um ano após a dissolução. O agora Rei dos Piratas Gold Roger. Foi executado pelo Governo Mundial. E o Buggy assistiu chorando a execução. Depois disso ele decidiu criar sua própria tripulação pirata. E escondendo que já fez parte da tripulação do Roger. Ele criou os Piratas do Buggy. E começou a fazer fama nos mares do East Blow. Mas pouco tempo depois. Enquanto ele estava procurando pelo tesouro do Capitão John. O Buggy entra acidentalmente em uma guarnição dos Fuzileiros Navais. E acabou sendo capturado e preso no nível 1 de Impel Down. Enquanto estava preso ele tentou fugir de lá. E enquanto tentava fugir. Ele se encontra com o Luffy. Que tinha invadido o Impel Down. E estava atrás do Ace. O Buggy então se junta com ele. E junto com o Galdino que eles encontraram lá. O Buggy solta todos os prisioneiros do nível 2. E todos eles fogem de Impel Down. E vão para a Marineford. Participando do maior conflito da história até agora. Por causa disso os marinheiros decidem pesquisar o histórico do Buggy. E descobrem que ele já fez parte dos Piratas do Roger. E supondo que por isso ele é muito poderoso. Eles enviam um convite para ele se tornar um Shichibukai. E o Buggy se aproveitando disso. Aceita e se torna um dos 7 Senhores do Mar. Trafalgar Lao. O Lao nasceu no país de Flivence. No North Blow. Que era conhecido como a Cidade Branca. Pela cor do chumbo branco que era extraído de lá. O Lao vivia lá com seus pais que eram médicos. E também com sua irmã mais nova. Na infância do Lao começaram a aparecer sintomas de envenenamento pelo chumbo branco extraído da cidade. E o Lao estava contaminado. Por isso ele não iria conseguir viver até a sua fase adulta. Por causa dessa doença. Países vizinhos que acreditavam que a doença era contagiosa. Começaram uma batalha contra Flivence. E mandaram equipes de extermínios para barrer a cidade. Enquanto isso, os pais do Lao que eram médicos estavam fazendo tudo o que podiam para ajudar as pessoas. Mas não podiam fazer muito sem os suprimentos adequados. Além disso, a irmã do Lao que estava em estágio avançado da doença. Estava lentamente perdendo sua vida. Mas, de repente, durante a destruição do país, uma equipe de extermínio atirou nos pais do Lao. Seus amigos também foram atacados. E o hospital em que sua irmã estava foi incendiado com ela lá dentro. Com isso, o Lao, completamente destruído emocionalmente, consegue escapar e se esconder no meio de cadáveres que seriam enviados para fora da cidade. Tendo perdido tudo e todos que ele amava, o Lao só pensava em uma coisa. Destruir o máximo que pudesse do mundo sem acreditar em mais nada. Fugindo de lá, ele chegou na cidade Spider-Miles. Onde se encontrou com o Doflamingo e se juntou aos piratas Don Quixote. Lá ele também conhece Corazon, o irmão do Doflamingo. Enquanto ele conversava, o Corazon acaba descobrindo que o Lao é do clã D. E os dois passam a conviver mais, mesmo não gostando um do outro. O Corazon passou a levar o Lao para vários hospitais para tentar curar de alguma forma sua doença. Mas todos trataram o Lao com despeito e se recusaram a tratá-lo. Toda vez que isso acontecia, o Corazon batia nos médicos e queimava seus hospitais de raiva. E depois de seis meses, o Corazon finalmente revelou que gostava do Lao. E que só queria ajudá-lo, já que ele conhecia sua dor. Ao ouvir isso, o Lao ficou extremamente feliz por finalmente encontrar alguém que o entendia. E os dois se tornaram melhores amigos. Mas depois que o Corazon trai o Doflamingo para salvar o Lao, roubando e dando para ele a Opi Opi Nomi. O Doflamingo fica extremamente furioso. E indo atrás do seu irmão, o Doflamingo atira e mata o Corazon. Enquanto isso, o Lao só pôde fugir chorando, vendo seu amigo morrer. O Lao então cresce e se torna um pirata poderoso. Líder dos piratas Heard. Ele usando os poderes da sua Akuma no Mi, envia o coração de 100 piratas para o governo mundial. Colocando a vida deles nas suas mãos. E assim, por causa desse ato, o governo decidiu dar para ele o posto de Shichibukai. E bom galera, comenta aqui qual história você mais gostou. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, deixe o seu like porque isso me ajuda demais. E se você não quiser perder mais nenhum vídeo como esse, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, todo vídeo novo vai chegar aí para você. E você não vai perder nenhum. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.